Música Salve Rapa Como eu prometi, eu falei lá no grupo Que eu ia fazer um vídeo da minha criação Vou mostrar pra vocês ali a tilapinha Agora tá meio embaçado Parece que vai começar a chover Mas vou mostrar pra vocês A criação ali de tilapinha, valeu? Aí rapaziada, vamos lá Agora vamos lá mostrar pra vocês lá A criação aqui É uma hortinha Aqui de casa, tá meio sujo Vou dar uma limpada nela Qualquer dia desse eu vou gravar mostrando pra vocês aqui Vamos lá Ó, o laguinho que tem É esse aqui É uma caixa d'água de 500 litros E aquele ali Aquele ali tá mais ou menos Uns 70 tilapias Aqui tem umas 20, tem lambari Tem cará, tem cascudo Vou jogar pão naquela ali, ó Vocês vai ver A farra Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Eu alimento eles com ração E complemento com pão, entendeu? Ração de manhã e pão à tarde Agora é umas 3 horas da tarde Essa água aqui É uma mina, né? É uma mina d'água Água, assim, correndo É... Essa água aqui é muito gelada A tilapia não se desenvolve bem Eu não sei o porquê Tem até uma lagosta aqui Não sei se vai dar pra ver ela E aqui atrás Aqui assim Tem outro Vou lhe mostrar pra vocês Aqui é onde a gente cria os bichinhos, tá ligado? Aqui, ó A ideia aqui Tem um espacinho aqui A ideia é fazer um lago Aqui, ó Pegando tudo isso aqui, ó De fora a fora Só que aqui como o acesso é bem difícil de chegar Ó o matagal que é aqui, ó Aqui vai ter que ser cavocado na mão Aqui tem outro Loguinho Aqui tem mais é guppy Guppy selvagem Uma outra tilapinha Ó, uma tilapinha Uma tilapia Tem um cascudão aqui, mas eu não tô achando isso Ali, ó Aquilo ali é um minhocário Tirar umas minhoquinhas, né? Fazer um vídeo explicando Vou fazer um vídeo explicando certinho Como fazer um minhocário Como manter ele Tem que ser Do jeito que tá ali Tá meio errado Porque tá abafando Tem que respirar Só que é que meu pai Ele colocou no tempo Ele tava aqui embaixo Vou colocar ali de volta E vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Como fazer um minhocário Porque sempre quando você vai na pescaria, né? Geralmente sobra uma minhoca Joga ali dentro Daí se você for pescar De última hora Só mexer com a mão mesmo Vai ter minhoca Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito ainda O link das nossas redes sociais Que é Facebook, Instagram Tá tudo aqui embaixo Valeu? Falou! Tchau! 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 Obrigado.